No último dia 31 de maio, a escola Castro Alves do bairro Vicentina completou 60 anos de histórias. Você confere agora na Mídia TV imagens do Chá Drive, entrevistas e a carreata que percorreu algumas ruas da cidade. A produção deste vídeo tem o apoio de IWM, Comércio de Materiais de Construção, Supermercado São Jorge Vicentina. Vamos falar então agora com a Andrea Villanova, que é a diretora aqui da escola Castro Alves, que vai falar um pouquinho então da emoção, né? Tu que já está à frente da escola há 14 anos e hoje, portanto, poder comemorar o aniversário de 60 anos. Fala um pouquinho dessa emoção, Andrea. Bom, assim, o Castro Alves, para mim, ele é da minha família, é parte da minha família. Eu sou, assim, muito grata por fazer parte da família Castro Alves, por ser parte dessa história. Eu tenho a agradecer a esse bairro, a essa comunidade, por estar aqui, por estar à frente dessa escola e por ter todo esse carinho que a gente tem e, assim, a construção da educação que a gente faz aqui, a qualidade que a gente busca, o carinho com que a gente trata as pessoas e com que a gente é tratado diariamente, faz toda a diferença na construção da nossa escola. E eu queria, assim, além de comemorar esses 60 anos da escola Castro Alves, dizer, assim, muito obrigado a todos que passaram por aqui, sejam eles funcionários, pais, alunos, as merendeiras, os porteiros, as cheias da limpeza, os colaboradores, aqueles que fazem serviços voluntários, porque essa escola, ela é construída a todas as mãos. Uma escola não se faz somente de professores. Não faria sentido nenhum se a gente tivesse somente professores. A nossa escola só faz sentido se todos vocês participarem. Eu quero dizer do fundo do coração, assim, o meu muito obrigado a todos e que a gente possa continuar nessa caminhada em busca de uma educação melhor, em busca de uma sociedade melhor, mais igualitária e que a gente possa viver e conviver sempre em busca do melhor para todos. O Castro é uma criança ainda, que a gente possa ter mais 100 anos de Castro Alves pela frente. Obrigada a todos, obrigado Douglas. Vamos falar agora, então, com a Raquel Cambuim, que foi aluna aqui da escola Castro Alves e hoje leciona. Falar um pouquinho da emoção de estar aqui no aniversário de 60 anos e também como é que se deu essa transformação de aluna para professora. Se a escola Castro Alves contribuiu nesse processo, nessa decisão. Boa tarde, com certeza essa escola é a minha escola do coração. Eu trabalho aqui já há 22 anos e contribuiu sim, porque eu sou moradora aqui do bairro. Eu sempre sonhei em ser professora e sempre sonhei em dar aula na Castro Alves. E hoje estou aqui já há 22 anos, realizei o meu sonho. Me sinto muito realizada, muito feliz, porque eu faço o que eu amo, o que eu gosto. Estou no meio de pessoas que eu adoro, adoro lecionar, adoro os meus alunos. E isso é um grande prazer, né? Não tem nada mais gratificante do que tu fazer o que tu gosta. E na escola do coração também, né? Que fez parte da minha infância. Vamos falar agora então com a professora Francine Castoide, né? Fala um pouquinho de ti e também vai trazer um pouco aqui do relato do histórico, né? Da escola Castro Alves. Oi, pessoal. Bom, eu sou professora aqui do Castro desde 2006, professora de história. E atualmente, além de ser professora, eu também sou supervisora do turno da noite da EJA. Quando nós escrevemos a história da escola Castro Alves, né? Num projeto que a prefeitura lançou um tempo atrás, eu utilizei as aulas de história pra poder relembrar um pouquinho tudo o que aconteceu aqui na escola, né? A escola hoje tá fazendo 60 anos, então ela foi fundada em 1961, tá? Na época, muitas escolas foram fundadas aqui no estado, que era o governador Leonel Brizola, tanto que essas escolas, elas eram chamadas de Brizoleta, que era uma política do governo naquele momento de implantar o máximo possível de escolas no Rio Grande do Sul. A nossa escola, ela era bem pequenininha, eram só duas salas de aula de madeira, né? Com o tempo, né? Ela foi crescendo, o terreno era doado, já que aqui era feito um loteamento da família Fidelis, tanto que muitas ruas aqui, né? Tem esse nome, né? Não é por acaso. Justamente por causa disso, a família doou toda essa quadra pra escola e pra igreja, por isso que a gente tem, né? Do ladinho, uma igreja, né? Tudo isso tá interligado na história e conforme o bairro foi crescendo, a escola também foi acompanhando esse ritmo. Nos anos 80, a escola teve a sua primeira ampliação, né? Depois, nos anos 90, novamente, quando foi, se fez o segundo piso lá naquela área, né? E hoje nós contamos com 17 salas de aula, né? Que tanto na manhã quanto à tarde, estão com turmas, né? E à noite nós temos quatro turmas também. Tudo isso mostra o quanto a escola vai ganhando importância no decorrer do tempo, né? Junto com a comunidade. Vamos falar agora então com a professora Adriana de Oliveira, que é professora de português aqui da escola, e vai falar também um pouquinho desse momento, né? Tão marcante, é os 60 anos da escola Castro Alves. Nós temos muito orgulho, né? De pertencer a essa comunidade. A escola Castro Alves é um marco aqui na Vicentina. Já há 60 anos, sempre oferecendo uma educação de qualidade, buscando a formação desses jovens, não só pra vida, mas pro mercado de trabalho, pra uma faculdade. Então a gente sempre se preocupa em dar uma boa base de educação pros nossos alunos. Esse ano eu estou no projeto Acelera, que é um projeto diferenciado dentro da nossa escola, que tem como objetivo o resgate de aprendizagem daqueles alunos que têm alguma defasagem de idade, série, e é um projeto muito interessante, porque ele busca a autoestima desses educandos e traz pra eles uma nova oportunidade. Então a gente faz uma metodologia bem diferenciada de trabalho, visando que eles possam dar continuidade aos estudos no ensino médio e buscando também a profissionalização desses jovens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto